Jogar um pouco aqui sem nenhum assunto em mente, só pra jogar mesmo né, só pra jogar, eu tô sem nada, nada, nada na cabeça, nada, muita merda acontecendo, Felipe Neto aprontando, pessoal da esquerda aprontando, vídeo aprontando, então, aqui é só pra brincar, entendeu? Deixa eu ver, aqui é só pra extrair a cabecinha né, muita coisa acontecendo e esse jogo é um jogo que não tem fim, tá fazendo calor dos diabos, cara, é um calor insuportável, olha, deixa eu ver o que dá pra fazer aqui com a nossa motor, pouquinho, pouquinho, porque a galinha enche o papo né, Só pra, tá bom, expensão, uma, só pro nosso carro não ir cru pra, não ir cru pra pista né, Ok O metade das atualizações Galera do céu, é muita narrativa, esse aqui é só um vídeo mais informal mesmo, pra, pra, só mostrar o jogo né, Só pra ver como é, mostrar um pouco o jogo, mostrar que é um jogo bacana, Nossa senhora, Quem diria né, aquele vídeo mais pra, pra quem se interessa mais pelo jogo mesmo, aqui, ô meu Deus do céu, sou muito burro mesmo hein, Eu tô com o dedo todo louco, Na verdade nem tinha necessidade de eu, de eu, quando eu terminar essa corrida eu vou desligar o wi-fi, incomoda pra caralho velho, incomoda demais, Eu só não faço live jogando esse jogo, porque o som sai muito cagado, eu já tentei, já tentei, porque pra mim esse é mais proveitoso, é, esse jogo jogar fazendo live, só que ele sai extremamente cagado, extremamente cagado de verdade, E faz tempo que eu não, que eu jogo o Iron Fury, live do Iron Fury, eu vou jogar, muito provavelmente, depois de outubro, Eu não vou poder jogar certos jogos agora, porque, toma um certo tempo que eu não tô tendo como antigamente né, Então, o rumo do canal vai se adaptando a situação, o bom que o canal não tem um tema fixo, não é uma coisa, só uma coisa, É que você vai se adaptando conforme a necessidade, você vai, por exemplo, o assunto da política tá mais em voga? Fala mais de política. Tá mais de boa pra mostrar jogo? Mostra jogo. Tenta misturar os dois assuntos como quando eu jogo o Real Racing, faz isso. Pra mim tá... Por que pra mim tá sendo melhor usar o Real Racing? Porque, assim, tem vezes que eu não tenho, por exemplo, lugar pra gravar, e... Eu quero mostrar o jogo também, e... As vezes eu tô com uma cara de cansado, as vezes eu não tenho, por exemplo, quando eu tenho que gravar um vídeo mostrando a minha cara, O que que eu tenho que fazer? Tenho que pôr uma camiseta, e tá calor ultimamente, minhas camisetas estão muito todas gastas. Se fosse, tipo assim, pra mostrar uma camiseta legal, que eu porventura ter, aí sim compensa. As vezes meu cabelo não tá legal, minha barba não tá legal, tô com uma cara de cansado, e muita gente reclama quando eu faço vídeo com cara de cansado, Porque depois, ah, não sei o que, não sei o que lá, já veio gente frescar nos comentários, por causa desse tipo de aspecto. E como eu quero, eu tenho que jogar esse jogo, e tenho que mostrar o jogo, e não quero jogar sem mostrar ele, e tem muita coisa pra fazer, então eu inventei o Quase Podcast, né? Que é quase um podcast, porque o podcast é só você escuta o áudio, né? E é um Quase porque tem um vídeo, né? Só que o vídeo, esse vídeo é um jogo, um plano de fundo, aí ficou Quase Podcast. Aí eu inventei, eu coloco uma capinha qualquer, pra meio que chamar atenção, né? Eu coloco uma capa, por exemplo, no último eu coloquei o Felipe Neto com a cara de retardado, porque ele é um retardado. Ou coloco uma capa bem engraçada, tipo assim, se eu tô falando, se nessa capa, nesse vídeo, ou nesse podcast, eu vou falar de tal pessoa, eu tento procurar colocar uma foto dela, um assunto que remeta a ela, né? Pra mostrar, ó, Felipe Neto, é assim, aí coloca uma cara que, assim, algo que seja aquele, que o coloque, porque é uma estratégia que a mídia coloca, né? É um saco isso aqui. Então é complicado, eu, por exemplo, coloco ali com uma cara de idiota, porque a mídia faz isso. Por exemplo, quando a mídia fala de alguma pessoa, e é uma reportagem, assim, que desamona a dor dessa pessoa, o que que eles fazem? Eles colocam a foto que essa pessoa esteja numa face, que ela esteja meio com cara de idiota, e seja uma coisa que a coloque como descrédito. Por que, por exemplo? Porque isso faria ela não ter tanta credibilidade. Acredito que é como se fosse uma espécie de estratégia, né? Pra você meio que desmerecer o seu oponente. Então, por exemplo, quando eu tinha reportagens contra o Aécio e o Temer, eles colocavam no exato clique que eles estavam fazendo uma careta, por exemplo. Pra isso chamar mais atenção. Então, eu estou usando a mesma tática que eu vejo há um bom tempo, né? Que não é de hoje que isso acontece. Então, eles usam muito essa tática. E não é de hoje. E fora que a capa, ela chama mais atenção. E o que que eu faço também é divulgar meus vídeos em grupos do WhatsApp e em grupos do Facebook. Eu percebo que fazer live compensa. Porque o que acontece com a live? A live, ela tem, parece que, um engajamento maior que o vídeo gravado. Mesmo após o termo da live. Eu já percebi isso. Eu não sei o que acontece, o que que eu influencia, mas eu sei que o YouTube gosta muito de live. Então, ele vai assim, não te entrega a live na hora, mas vai te recomendar a live pra você assistir depois. O que é uma coisa totalmente contraditória. Quando você faz live, você quer uma interação maior com o público, né? Porque dali é um tete-a-tete ao vivo, né? O negócio, ó, é um bate-bola ao vivo, né? Por exemplo, eu não falo. Eu faço assim, com o vídeo gravado, você faz assim. Eu falo, nem agora. Eu estou fazendo o vídeo. Eu vou upar o vídeo no sistema deles. É processado e você assiste depois. E aí, você depois dá a sua opinião nos comentários. Eu vou responder o teu comentário. Com o... Ao vivo é tudo na hora. Não tem esse filtro. O vídeo está lá, está tudo ao vivo. E isso é mais legal. Agora é o seguinte. O YouTube não é muito de entregar live, né? E vai entrando uma, a pessoa vai saindo. Vai entrando uma, vai saindo. Isso vai contando com visualização. Então, quando eu termino a live, às vezes, ela já está com o número X de visualização. Ou seja, já está com engajamento maior. Então, a tendência, quando o vídeo tem muita visualização, é... Ele crescer mais. Quando o vídeo pega mais... Uma quantidade de mais visualização em menos tempo que outro, a tendência dele crescer mais é mais fácil. Porque ele vai ser um pouquinho mais recomendado. O algoritmo do YouTube vai recomendando, vai recomendando, vai recomendando. Então, eu só não estou fazendo live hoje. Hoje eu só não fiz live hoje. Porque a minha internet oscilou muito. Então, às vezes, você fazer um vídeo... É... Com... Você fazer um vídeo. Agora eu vou pagar no dinheiro. Eu vou desligar o Wi-Fi porque... Incomoda pra caralho depois. Incomoda muito. O do avião. Ó, click time. Eu estava vendo essa live do click time. Então... O problema... O problema é esse, assim. Ela estava muito oscilando na internet. Podia ficar travando. Ou seja, a qualidade ia ser lá embaixo. Então, eu vou... Só vou fazer mais live mesmo. Na hora que... Que a internet estiver um pouquinho melhor. E também nesse horário já não está legal pra fazer live. O horário que eu estou gravando. Não é um... Eu não acho que é um horário favorável. É um horário já meio que fora de mão. Ó, eu não consigo tunar esse carro. Ó, é 53. Ele precisa de 56, né? Ó. Vamos ver aqui. Um freio. Vamos ver. Vou colocar freio. Ó, ele vai pro 53, mas ele não vai pra... Ele... Essa corridinha é bem chata. E como ele precisa estar mais... Ó, ficou em quinto. Porque ele não tem capacidade de... De... Peitar os outros carros. Então, é complicado. Mas assim... Eu gosto de fazer live. Por mais que não... Não tenha audiência no começo... De canal pequeno não é muito grande. A live você vai... Criando uma certa... Como que eu falo? Um certo costume, né? E a live é tudo na hora. E a live... O bom da live é que você faz o computador. Você pega elementos, né? Pra te ajudar. Por exemplo... É... Eu vou recorrer com coisas que eu tenho na hora. Na minha mão. Que é a internet. Aí fica uma coisa assim mais... Assim mais... Que interage mais. Aí, por exemplo... Se você tem mais... Mais... É... Ferramentas pra te auxiliar. A informação... Às vezes... Às vezes que você... Às vezes teria dúvida no ao vivo, né? Você já sana na hora. Por exemplo... É... Eu pego ali uma... Eu pesquiso ali uma coisa rapidão. Aquilo lá já me dá... Já me dá um... Uma certeza pra falar algo maior. Porque eu já pesquiso uma fonte ali rapidinho. E algo que possa me auxiliar. No vídeo gravado. Por mais que seja gravado. Por mais que eu posso... É... Falar de um jeito. Depois se não ficar bom. Eu apago e faço de novo. Às vezes você não tem esse... Esse artifício. Você vai ter que se planejar mais. Então demora-se mais um tempo. Então no ao vivo você faz mais rápido ali. Ó... Se você não sabe... Você pesquisa ali na hora. Porque o... O vídeo gravado... Você tem que ter... Seguir um certo roteiro. Que roteiro que é esse? Você tem que... Você tem que... É... Tudo tem um início... Um meio e um fim. Introdução, desenvolvimento e conclusão. Na introdução você vai introduzir o assunto. Você vai falando assim ó... O que que levou a você fazer o vídeo. Por exemplo. Você tem um tema. E daí você vai dizer... O que que causou. O que que... O que fez você... O motivo do vídeo, né? Aqui. Por exemplo. É... Falamos do Felipe Neto. Qual que foi as causas que levou o Felipe Neto a... A... A você falar do Felipe Neto. Ó... Já não... Esse carrinho aqui já é mais complicado. Ó... CD 17, CD 20. Vamos ver o que que dá pra fazer nele aqui. Ó... Entendeu? Então você vai lá. Você... Na introdução você vai acabando... É... Falando ó... Você destrin... Você fala o problema. O que que causou o vídeo. Aí você chega e introduz o assunto. Por isso que é bom você faz uma espécie de parágrafo ó. Ó... Por isso e por isso é sábado. Você faz um prologo. Aí você parte já pro desenvolvimento. Que é o... Você vai... Vai... Você vai falando as causas. Você vai dando o seu... O seu ponto de vista. E aí... E aí você vai desenvolvendo, né? Não... Você vai dando... Vai... Fazendo comparações. Você vai... Pegando mais informações. Na... Na... No desenvolvimento... Não. Não. Você tem que fazer um fechamento. Você... Você já... Aí é a parte final do seu argumento. Porque você vai ter que falar... O... O... O que que leva... O que você tá falando. Por exemplo. A... A consequência. Na introdução você começa com a causa. No desenvolvimento você vai... Você vai argumentando pra... Pra ter o fechamento... Na... 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 No... Na conclusão. Pra você fechar o teu argumento. Pra não ficar dúvida. E eu vejo muitos youtubers... E até eu tá fazendo muito... É... Que eu ia e voltando. Ia e voltando. Ia e voltando. Porque isso é uma consequência... Do... Da nossa falta de educação. Porque por exemplo... Você gravando o vídeo... É como você tivesse o que? É... Escrevendo uma redação. Uma dissertativa... Uma argumentativa. Você... 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 É como você estivesse escrevendo um texto. Em vez de você falar... É tipo assim... Em vez de você escrever... Você está falando. E nisso... É... É... Remonta... O... A tua... A tua capacidade de argumentação. Que você tem que ser... Por exemplo... No começo... É... Quando eu tinha mais dificuldade... De... De me organizar... O que é que acontecia? E eu não conseguia me organizar... É... Pra falar. Por exemplo... Eu não tinha... Eu não tinha um planejamento melhor. Eu sabia mais ou menos o assunto. Começava a falar... Só que daí eu começava devagar. Por que devagar? Eu tento buscar... As... A... O meu argumento. No que que eu vou defender? Se eu... É... Começar... A... A ter dúvida... Eu vou... Eu vou demorar... Mais... Pra tentar fechar... A minha linha de raciocínio. E isso... Vai fazendo o vídeo... Ficar extenso e cansativo. O vídeo extenso e cansativo... Ele faz o... O público não... Não se interessar. E... E aí... O... O... A retenção de público cai. Quando a retenção de público cai... O vídeo... Ele é... O algoritmo entende... Que esse vídeo... Não é um vídeo tão interessante... Pra promover. E ele cai no limbo do YouTube. Entendeu? Então... É uma... É uma... Coisa assim... Que é uma... Uma tática... O seguinte... Por que que eu gostei desse formato podcast? Porque esse formato podcast... Porque esse formato podcast... Ele... Os podcasts... Eles... Eles assim... O pessoal... Não tá... O pessoal tá... Mais escuta do que vê. Então... Vocês não tão... Tão... Interessados em... Me ver... Mas em me ouvir. Se quando você me ouve... Você não tá tão preocupado com o tempo... Que nem quando você tivesse... Me assistindo... De fato... Porque daí... O... Você vai me escutando... Você... Você vai me escutar... Às vezes... Às vezes... Olhando outra coisa... Sentado... Dirigindo... E você não vai ficar prestando atenção no tempo... E já se fosse um vídeo normal... Você estaria me vendo... E você... Você... Esse cara... Esse cara demora muito nos vídeos dele... E aí você fica... E se incomodar... Entendeu? E uma dica mesmo assim... Se você acha que o vídeo é longo... Assiste em velocidades maiores... Porque daí... Aí fica menos ruim... Você... Você otimiza seu tempo... E eu não perco tanto... Na retenção de público... É uma... É uma tática que me ajuda... A mim... E a você... Então fica uma coisa muito boa... É só que... Então... 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 Foi uma forma de... De me aliar... Uma coisa com a outra... E o bom no celular... Que o... O... O micro... Eu sou mais perto do microfone do celular... No computador já... Já sentou um pouco mais de dificuldade... Porque quando eu estou gravando aqui... Eu não estou escutando o som do carro agora... Eu estou correndo com esse Renault Clio... Eu não estou escutando o ronco do Clio... Porque está em um volume bem baixo... Mas quando for o vídeo gravado... Vai ficar o ronco do carro... Só que minha voz vai ficar muito mais alta... Vai dar para ouvir o ronco do carro... Mas não vai... Mas a minha voz vai ficar muito mais alta... Numa gameplay que eu gravo... No meu notebook... No meu computador... Ele... O som do jogo... Que é o som do Windows... É um som muito mais alto... Que o som do microfone... O microfone do computador... Ele é mais fraco... Mesmo ele é no máximo... Então o som do jogo... Vai ficar muito, muito maior... E tem jogos que você não consegue jogar... Se você estiver com um som muito baixo... Porque por exemplo... Você tem que ter noção... De onde está vindo o som de algo... A direção do som... Então fica uma coisa muito, muito, muito ruim... E aqui... Aqui é mais tranquilo para mim... Aqui é mais rápido para eu enviar... E tal... Então vai ser mais tranquilo para mim... Pelo menos para mim é mais tranquilo... Eu vou melhorando esse carrinho... No que dá... Esse carrinho aqui... Ele é bom... Então aí a gente vai fazendo o que dá... A gente vai se adaptando... Para continuar na plataforma... Para o canal não... Não estagnar... Não... Esse carro aqui já não é suficiente... Esse aqui tem que comprar... Então você vai... Você vai se adaptando... Eu vou fazer só mais essa corrida... E partir para o automobilismo... Para dar uma variada... E aí você vai se adaptando... Para você continuar crescendo... Mesmo que pouco... Mas você vai crescendo... É um crescimento... Aritmético... Não é um crescimento exponencial... Na verdade o crescimento dele pode acabar sendo exponencial... À medida que o tempo passa... Por exemplo... Quanto mais você tem inscrito... E mais você cresce... Só que esse crescimento... Ele é proporcional... Ao tamanho do seu canal... Por exemplo... Se eu tenho... Eu tenho 3.700 inscritos... O meu crescimento vai ser em média... De 3 inscritos por dia... 3 a 4 inscritos por dia... Às vezes ganha 10... Às vezes ganha 12... Mas não vai passar muito além disso... Se o meu canal tivesse... Por exemplo... 10 mil inscritos... O meu crescimento vai ser uma média de 10... 10 inscritos... Com uma variação... Digamos... De 30 inscritos por dia... Se o meu canal tivesse 20 mil... A média seria de 15... A 20 inscritos por dia... E aquele pico de 50... De 80 inscritos por dia... Então... O YouTube... Eu acho que ele tem essa coisa... Por exemplo... Ele tem o poder de... Tirar o teu canal... Puxar teu canal do tomado... Que nem ele faz muitos canais... E ele... E ele assim... Ele vai... Ele vai segurando um pouco... O crescimento dos canais... Eu percebo um pouco isso... Então o YouTube... Ele vai... Vai ali... Vai ali... Ah... Ele vai te fazendo... Por exemplo... Ah... Te dar uma média de 150 inscritos por mês... Quando você crescer... Ele vai aumentando aos pouquinhos... Entendeu? Porque... O YouTube... Ele só... Ele tem interesse... De... E só te... Mandar... É um vídeo que tem anúncio... Se você começar a falar de tema muito espinhoso... O YouTube vai... Vai te tesourar... Se você tiver muito vídeo com cifrão amarelo... Esses vídeos vão ser muito pouco recomendados... Por exemplo... Eu percebi... Falar do Felipe Neto... Você ganha cifrão amarelo... Se você for pra falar mal dele... Porque o Felipe Neto... É aquele cara... Polêmico... E é meio protegidinho... Da esquerda e da mente agora... Se eu falar mal... Por exemplo... Do Nando Moura... A gente é diferente... Porque daí... É porque o YouTube... Ele... Ele... Ele é... Ele é... Ele é... Ele é... Ele é... Ele é... Ele tem um lado... Os funcionários do YouTube... Que fazem análise manual... Eles tem um lado... Eles não são imparciais... Por exemplo... Se eles puderem... Esse... É... O... Porque quem dá cifrão amarelo... É o algoritmo... Não é uma pessoa... Por algum motivo... O algoritmo entende... Que ele tem alguma coisa errada... Mesmo com um vídeo... Que passou meses e meses... De cifrão verde... Mas alguma coisa... O... 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 O algoritmo vai entender... Ó... Tem alguma coisa errada... E as vezes ele é muito arbitrário... Quando isso acontece... Você pede... É... Análise manual... Depende da interpretação de um humano... Né... Que é uma pessoa... Que vai... Vai analisar manualmente... Pode ser um funcionário esquerdopata... Lacrador... Que vota no pessoal... Adeia o... 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 Bolsonaro... Ah... É... É vídeo... O favor do Bolsonaro... Ele vai dar a cifra amarelo com gosto... Se ele puder... Ele vai lá e dá a cifra amarelo com gosto... Então a gente fica assim... É... Sujeito a esse tipo de situação... E quanto mais você tem vídeos que caem em cifra amarelo... Mais isso o algoritmo vai tentar jogar para o cifra amarelo... Mesmo que sejam assuntos aleatórios... Ele vai fazer isso... E agora que aconteceu essa mudança do jogo de cagar com o canal infantil... Eu acredito que mais arbitrariedades vão ser cometidas... Porque daí... O que que é infantil? Uma gameplay é uma coisa de criança? O jogo não é necessariamente feito para criança... Na verdade o entretenimento de um game é uma coisa praticamente adulta... Né... Porque criança não compra... Quem compra são os pais... E se for uma coisa para criança tem que ser uma coisa... O máximo de lúdico possível... Isso aqui não tem nada de lúdico... Isso aqui é uma... É uma representação... E feita de claro... Com as limitações para ser uma... Tentar se aproximar da realidade... Com o máximo de elementos possíveis... Nossa essa corrida é muito longa... Cinco voltas... Cinco voltas... De um circuito oval... Que não é necessariamente curto... Então o... O YouTube é um robô que... 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 É uma inteligência artificial que vai definir o que que é de... Coisa de criança... Que que é uma coisa imprópria... O que é um assunto espinhoso para de prática... Para... Não ser recomendado para todos os anunciantes... Entendeu? Então... É um robô... E... É um robô que vai... Lamentavelmente vai cometer equívocos... Muito provavelmente... Eu acho que muitos vídeos vão ser desmonetizados... Porque o... O augurte vai ter... Não... Esse vídeo aqui é para criança... Então não pode ter anúncio... Não pode ter comentário... Não vai ser notificado... Minha irmã está chamando... Então eu vou ter que... Vou ter que parar... Terminar aqui... Eu vou ter que parar... Vou ter que parar... A... O vídeo, tá? Senão vai cagar com tudo... E se eu tentar pausar... Esse gravador... Ele cracha, né? E às vezes deve ser por algum motivo esdrúxulo... Mas... Eu acho que já fechei minha linha de raciocínio nesse sentido... Tá vendo? Falou, galera!